A Polícia Civil está investigando um suposto esquema de desvio e furto de materiais da Penitenciária Agrícola de Chapecó. O Lucas Pola que está chegando ao vivo com a gente. Ô Lucas, como é que funcionaria esse esquema? Bom dia. Oi Marta, bom dia a você, ao Lucas e a todos que nos acompanham. De acordo com as investigações, tudo iniciou na manhã de ontem, quando um policial penal suspeitou o comportamento de algumas pessoas dentro do complexo prisional. Seis pessoas são suspeitas de furto e desvio de alguns produtos durante o carregamento de um caminhão dentro desta unidade prisional, então. Destas seis pessoas, quatro são detentos e dois agentes. Todos foram ouvidos na central de plantão policial. Em nota, a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa informou que reafirma o compromisso com a transparência, integridade e, principalmente, quaisquer fatos ilícitos que aconteçam dentro ou fora da unidade prisional. Este caso foi ontem e todos foram interrogados durante a tarde. Por este motivo, a Polícia Civil não informou a quantidade quais seriam esses produtos suspeitos de furtos e desvios. O caso segue em investigação e, é claro, que nós vamos continuar acompanhando para trazer esta atualização durante a programação aqui da NDTV.